A CIDADE NO BRASIL 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 Aham, sem reconhecer o barulho das passadas. Encontrei tudo o que você pediu. Quando pode terminar este cordão irrompível? Quando ele quiser ser terminado. Não dá pra apressar este tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso? Depois que falamos da Huger, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências, então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Boren bebeu um hidromel feito em Odunheim. E a Huger dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode. E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Javi! Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe. As horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Você é a rainha de Asgard, a anfitriã de Folkvenger, a pastora dos executados. Claro que me importo. Você age como se eu fosse um tesouro negociável. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa, mas vai servir, Aurora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos afundou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo, com ou sem juramento de sangue.